Você trabalha com o que? Ah, eu trabalho com um monte de coisa. Eu tenho feito muita coisa, eu quero trabalhar, sabe assim, mas eu vou lá na empresa, nas coisas, eles não me contratam, eles contratam, dura dois, três meses assim, eu já tenho que ir embora, porque não dá, porque eles não ficam, eles ficam cobrando muita coisa de mim, parece que eles não olham pra dentro de mim, eles não me respeitam, eu não vejo que eu preciso de coisas, eu vou lá, quero saber das minhas férias já, eles já ficam falando, não, mas você acabou de entrar, mas eu também tava querendo ver todos os meus direitos, né, porque parece que as pessoas não querem ficar me ouvindo, e eu gosto de falar, de falar, como eu tô falando aqui com você, então eu falo muito, né, então as pessoas, a senhora não vai deixar eu falar? Deixa eu falar, parece que a senhora não quer me ouvir, a senhora também não quer me ouvir? A senhora também faz isso aí? Então por quê? Ó, então a... Qual era o teu relacionamento com a tua mãe? Como você se relacionava com ela? Mas por que você quer saber da minha mãe? Você não veio falar? Eu não tô aqui pra você olhar pra mim? Sim, mas é por uma comunicação começou com a mãe. Ah, minha mãe, minha mãe era tudo na minha vida, minha mãe tava sempre grudar de mim, minha mãe tava sempre perto de mim, minha mãe me dava tudo que eu queria, e de repente ela não me deu mais nada, e aí ela foi embora, e aí eu fiquei chorando muito, porque minha mãe ficava longe de mim. Não tô entendendo, vou até tomar um café aqui. Já tem algum problema de saúde? Eu tenho um monte de problema de estômago. Tenho gastrite, tenho dodenite, eu tive também, quando eu era pequeno, achei, assim, aquelas feridinhas na boca de criancinha, sabe, assim, de chupeta, de mamadeira, aliás, eu fiquei chupando chupeta até os oito anos de idade, eu também chupava o dedo, até ficou nos dentes assim, ficou meio deformado, aquela cara chupando o dedo, tá? Deixa eu tomar um cafezinho, senão vai esfriar. Tchau.